Fala galera, nesse episódio aqui da série Produzindo com Canon em Casa a gente vai falar de algo que é muito importante caso você queira elevar o nível da captação dos seus vídeos 4 dicas para melhorar a sua composição e fotografia E já que o assunto é composição, compor significa criar, dar forma, modelar e isso pode ser aplicado em várias outras áreas da expressão humana como as artes visuais em geral, a literatura, o design, a música, enfim não é um conceito que se aplica só à fotografia, mas também à fotografia De forma resumida, a composição no caso da fotografia é a maneira como a gente se posiciona e também como posicionamos os cenários objetos e personagens nas cenas que a gente quer captar Agora, diferentemente da música, que a gente pode escolher um instrumento acústico ou elétrico para tirar o timbre que a gente quer na hora da gravação muitas vezes o nosso desafio é treinar o olhar para que a gente possa se adaptar aos elementos que estão no ambiente e assim fazer um quadro mais equilibrado, mais harmônico mais interessante para o nosso público para de fato passar as sensações que a gente quer com aquele frame Então, agora que você já entendeu que tudo o que a gente enquadra compõe o nosso frame, bora falar das principais regras A primeira regra para você usar e abusar é a famosa regra dos terços Essa é a regra básica da composição e eu poderia dizer que serve para todos os tipos de fotos e captação de imagens para o seu vídeo A ideia é usar essa grelha, esse jogo da velha E aí você pode pegar os pontos que essas linhas se cruzam e posicionar o teu objeto principal ali Fazendo isso, você automaticamente tende a valorizar mais qualquer objeto ou personagem do que se posicionasse ele no meio do quadro Uma dica dentro da dica é posicionar os olhos nos pontos superiores quando você estiver captando a imagem de uma pessoa em destaque ou enquadrando um retrato Agora, quando você for enquadrar dois pontos de interesse a dica é você usar os pontos complementares para que dessa forma você possa equilibrar a sua composição E para terminar, um toque sobre paisagens Quando o assunto é horizonte, as linhas horizontais são mais interessantes do que pontos cruzados Por isso, deixe a linha de baixo ou a linha de cima alinhada com o horizonte da sua imagem Centralizar tende a não ser a melhor escolha Se o céu estiver chamando mais atenção, deixe o horizonte na linha de baixo para ele aparecer melhor Se não estiver tão interessante assim, o horizonte fica na linha de cima A segunda é a regra das metades Como o próprio nome sugere, a ideia é você dividir o seu quadro ao meio criando um contraste nítido entre essas duas metades para evidenciar o objeto principal da sua imagem Chegou a hora de falar sobre linhas As linhas servem para guiar o olhar do espectador na direção que apontam E também para criar uma sensação de movimento Use as linhas na hora de enquadrar para ganhar profundidade e perspectiva E a última regra desse vídeo é Preste atenção às luzes e também às sombras É muito importante que você treine o seu olhar para já saber identificar da onde vem a sua fonte principal de luz E assim se adaptar a ela antes de pensar em aplicar qualquer uma das regras que a gente falou aqui nesse vídeo Afinal, a luz é um dos elementos mais importantes para você ter na sua composição Então, pratica, treina, muda de posição Percebe de onde está vindo a luz, aonde ela bate, aonde ela começa a ter sombra Porque às vezes olhar para o lado da sombra pode ser muito mais interessante do que aquele lado que está melhor iluminado E isso vai mudar completamente o seu quadro e a sensação da imagem que você está passando Esse conteúdo faz parte da série Produzindo com Canon em Casa Para te inspirar a produzir em casa, em segurança Mas sem deixar de enxergar o seu dia a dia de forma mais cinematográfica Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho